Olá, no Brasil e no mundo, agosto é o mês que ressaltamos a importância do aleitamento materno. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o leite materno é um alimento padrão ouro, pela qualidade que ele tem. Por isso, esse mês chamamos de Agosto Dourado. Para falar dos mitos e verdades da amamentação, o Alespe Conecta de hoje recebe a ginecologista e cirurgiante fetal, doutora Lisandro Stein Bernardes. Doutora, seja muito bem-vinda à Rede Alespe. Olá, queria agradecer o convite, parabenizar vocês pelo tema, né? Sabem que o Agosto Dourado chama assim porque a gente fala que o leite materno vale ouro para o bebê. Então, a importância do leite materno na amamentação, da amamentação na vida de uma criança é gigantesca, né? Parabéns, obrigada. Doutora, a gente, vamos falar um pouco assim dos mitos e verdades que as pessoas criaram aí sobre a questão da amamentação. A gente sabe que tem um monte de crendices populares, um monte de coisas aí que são algumas mitos e outras que são verdades. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E para começar, eu queria perguntar para a senhora se tem mulher com leite fraco e se é necessário complementar o leite materno. Bom, esse é um dos mitos, né? A gente sabe que o leite, ele tem uma composição específica para o desenvolvimento da criança, para cada fase da criança e para cada ambiente em que a criança vive. Então, o leite materno, ele tem carboidratos, tem proteínas, tem líquidos, água, tem uma composição nutricional, ele tem um monte de corpos específicos para o ambiente no qual aquela criança viveu. Então, o leite, ele é exatamente o que aquela criança precisa. E não existe isso de leite fraco, né? Existem, na verdade, uma percepção, algumas vezes real, muito raramente real, de que a criança não está sendo alimentada o suficiente. Mas, na grande maioria das vezes, essa percepção vem por alguma ansiedade, alguma, enfim, nós quando somos pais de primeira viagem, temos diversas angústias, dúvidas. Então, é muito mais uma percepção do que realmente o leite ser fraco. E a complementação é algo que atrapalha bastante, né? Porque o organismo da mulher, ele vai responder ao estímulo da amamentação, da sucção do leite. Então, quanto mais a criança suga, quanto mais a criança mama, mais o organismo da mulher faz com que haja leite. E quando a mãe ou a família complementam, o corpo da mulher acaba entendendo que a criança precisa de menos leite. Então, é bastante arriscado isso, na medida em que a complementação, né? Dar outro leite, que não o leite do seio, que não o leite materno, pode fazer com que o corpo da mulher entenda que esse bebê não precisa mais de tanto leite. E aí sim, ele vai passar a produzir menos leite. Então, o ideal é deixar sempre a criança mamar, livremente, espontaneamente, e não complementar. E dessa forma, a criança vai receber o que ela precisa. Perfeito. Doutora, o estresse e o nervosismo interferem na produção do leite materno? O estresse e o nervosismo, eles podem interferir, né? Principalmente quando são muito, um estresse muito grande, o nervosismo muito grande. E a gente sabe que é bastante comum nessa adaptação, né? Principalmente quando o bebê vem pra casa, nessa adaptação inicial, é muito comum as mulheres ficarem muito cansadas e ficarem preocupadas, né? E o que a gente orienta nesse sentido, né? De poder fazer com que essa mulher esteja o mais tranquila possível pra amamentar, é que ela possa olhar pro ambiente em que ela vive, né? E conversar com todos e organizar quem são as pessoas que podem dar suporte pra ela, né? Então, a gente sabe que a falta de sono é algo que acontece quando a gente tem um recém-nascido em casa, né? O recém-nascido, ele demanda muito à noite. Existem outras tarefas domésticas, além de cuidar do bebê, né? Que precisam ser feitas, então a alimentação precisa ser muito balanceada da mulher, né? Nesse período de amamentação. Então, é muito bacana que as pessoas possam ajudar essa mulher. É claro, ninguém vai poder amamentar por ela, né? Mas que possam ajudar com todo o resto pra que ela possa estar muito focada na amamentação. Então, tudo que ela puder ter de ajuda nas tarefas de casa, na troca de fraldas da criança, de repente, em algum momento, deixar o bebê com alguém, um período fora de amamentação, pra que ela possa descansar também durante o dia, né? Aproveitar os sonos do bebê pra ela poder dormir também. Alguma ajuda no preparo da alimentação. Então, tudo isso são coisas do ambiente, né? Que vão fazer com que diminua essa sensação de estresse, com que a mulher possa descansar um pouco mais. Então, esse apoio dado por todos, né? Não só pela sociedade, mas também por toda a família, é muito importante pra diminuir essa carga de estresse, né? E aí, sim, pra essa mulher ficar o mais focada possível na amamentação do filho, né? Que é algo muito importante. Doutora, amamentar dói? Amamentar não deve doer se a pega estiver correta, né? Então, amamentar, existe um momento inicial de aprendizado da amamentação, que não deve doer, mas que gera um pouco mais de ansiedade, né? Mas com a pega correta, se o bebê estiver pegando de forma correta, a amamentação não deve doer. Então, se a mulher tiver com alguma dúvida que existe um desconforto persistente na amamentação, vale aí ela procurar um obstetra, procurar algum especialista pra suporte em amamentação, pra avaliar como tá a posição do bebê na mamada, pra avaliar, às vezes acontecem algumas fissuras mamárias que podem acontecer, que geram mais dor, né? Então, vale a pena uma avaliação aí nesse sentido, né? Pra ver o que que pode ser feito de um jeito diferente pra diminuir a dor, pra diminuir o desconforto. A gente sabe que existem várias posições possíveis pra amamentação, né? E às vezes ajustando a pega, ajustando a posição, a amamentação transcorre de uma forma mais tranquila e sem dor, né? Não é pra ter dor, né? Então, não é pra doer, não. Doutora, o silicone pode atrapalhar na amamentação? As técnicas utilizadas atualmente, né? Não costumam gerar nenhum tipo de interferência na amamentação, quando a mulher coloca silicone, né? Porque elas deixam tanto a passagem dos alvéolos e dos ductos lactíferos, que são onde é produzido o leite, o canal por onde ele passa, né? Elas deixam livres, isso é colocado atrás dessas estruturas, né? Então, com as técnicas atuais, não é pra haver nenhum tipo de alteração na amamentação. É claro que a mulher, quando tem silicone, é importante que ela saiba que técnica foi usada, que ela passe pro obstetra a técnica que foi usada, né? Que saiba os detalhes da cirurgia pra poder fazer essa avaliação. Mas o silicone não costuma nem impedir, nem atrapalhar. Outra dúvida que, às vezes, as pacientes trazem, né? É se o silicone diminui o leite. Isso também não costuma acontecer, né? O leite é mantido de forma normal depois do implante de silicone. Então, também não costuma interferir na quantidade de leite. É ótimo. Acho que é uma dúvida bem comum aí pra muitas mulheres, né, doutora? Doutora, algumas coisas da vovó, né? Tem gente que fala que passar suco de limão no bico do seio, enquanto tá no período de gestação, pode ajudar a criar uma proteção e evitar que o bico rache. Isso é mito ou verdade? Então, não existe nenhum estudo que avaliou, né, se isso é mito ou verdade. Do ponto de vista científico, não existe essa resposta, né? Preocupa bastante porque... Desculpa. Preocupa bastante porque passar silicone nos seios pode gerar irritação, pode gerar queimaduras... A senhora falou passar limão no bico do seio, desculpa, pode gerar outras complicações, né? Então, pode gerar queimaduras, pode gerar irritações, então a gente não recomenda, tá? Não é recomendado, não. Por conta disso, né? Não existe nenhuma evidência científica e é algo que pode ser maléfico, né? Então, a gente não recomenda, não. Também tem essa questão do sol, que as pessoas falam que pode também criar uma proteção, tomar o banho de sol ali com o seio desnudo. É também mito ou verdade? Então, isso também não existe nenhuma evidência, né, de benefício. Não é maléfico tomar sol aí no período de cedinho, até as 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, não é maléfico, pode ter alguma ajuda, não existe nenhuma comprovação científica disso, né? Diferente do limão, que a gente se preocupa muito com as possíveis irritações, né? Tomar sol já não é tão maléfico, não é uma orientação que a gente costuma dar como rotina, né? Mas é algo que não vejo com maus olhos também. Doutora, mulheres que estão na fase de amamentação e que fazem uso de alimentos industrializados, gaseificados, isso também pode interferir na qualidade do leite materno? Isso pode interferir na qualidade, né, e isso interfere também na qualidade de saúde da mulher, né? A gente sabe que tudo que a mulher come acaba interferindo na qualidade do leite. Então, o ideal é que nesse período de amamentação, a mulher tenha uma alimentação o mais equilibrada possível, né? Ingerindo carnes, ingerindo produtos não industrializados, ingerindo pouco açúcar e ingerindo muito líquido. A gente sabe, a gente estava falando agora há pouco, né, na produção do leite, na quantidade de leite, né? Uma das coisas que pode diminuir a quantidade de leite é a ingestão de pouco líquido, né? Então, aquela mulher que não sente sede ou que não consegue tomar muita água, principalmente nos dias de mais calor, né? Ela pode ter uma diminuição na quantidade de leite. Então, é algo para o qual a mulher deve se atentar também, além dessa alimentação correta do ponto de vista de tipos de alimento, também na quantidade de ingesta de líquido, né? Porque o líquido, ele vai ser usado para produzir o leite. E a mulher que ingere pouco líquido, ela tende a produzir menos leite. Então, é algo importante para o qual a mulher fique atenta, né? Doutora, é verdade que amamentar reduz o peso, ajuda a reduzir o peso? Isso é verdade, sim, né? Então, aquela mulher que amamenta, ela tende a voltar para o peso pré-gravídico, então, para aquele peso de antes dela engravidar, de forma mais rápida, né? De forma mais fácil. Desde que, é claro, ela mantenha essa alimentação equilibrada. Então, se ela amamentar, porque não tem mágica, né? Se ela amamentar, mas comer de forma não adequada, comer muitos alimentos industrializados, muito açúcar, muita gordura, acaba que isso vai demorar mais. Mas, quando a gente compara, por exemplo, mulheres com alimentações semelhantes que amamentam e não amamentam, aquelas que amamentam, elas tendem a voltar para o peso de antes da gestação bem mais rápido, né? Porque o corpo da mulher vai usar aqueles nutentes também para produzir leite. Então, isso acaba fazendo com que a adaptação seja melhor. Doutora, a criança deve amamentar obrigatoriamente a cada três horas, inclusive de madrugada. Ah, isso é uma pergunta interessante, né? Isso é um mito, na verdade. Porque o que a gente sabe é que a criança, ela vai se amamentar, ela vai precisar da amamentação, né? Precisar do leite conforme as características individuais dela. Então, o que é mais recomendado atualmente é que a gente deixe amamentação que é chamada de livre demanda. O que é isso? Que a criança possa comer, ser amamentada, quando ela quiser. Então, ela vai dar sinais de que ela tem fome, irritabilidade, choro, enfim. E aí, ela vai ser amamentada nesse momento, né? E aí, uma pergunta frequente das mães é, mas, ah, como que eu sei que ela está se alimentando de forma correta? Como que eu sei que isso está sendo suficiente? Então, isso tem vários sinais, né? Que podem ser observados. Então, primeiro, ver se a criança está bem, se ela fica bem acordadinha de dia, se ela não tem sinais de irritação. Segunda coisa, ela vai ser acompanhada por um pediatra. E esse pediatra vai avaliar o ganho de peso dela, né? Esse ganho de peso, ele vai falar pra gente se a amamentação está adequada, né? Uma criança que está ganhando peso de forma satisfatória, ela está sendo bem alimentada, ela está sendo... A amamentação está suficiente. Então, o ideal é não colocar um relógio e fazer ela mamar de três em três horas, mas deixar a demanda dela, né? E essa demanda vai variar de acordo com as necessidades dela, ela varia também de acordo com a temperatura do dia, né? Esse leite materno, ele traz não só os nutrientes pra criança, ele vai trazer também todo o líquido que ela precisa, né? Todo o líquido do qual ela precisa. Então, quando está muito quente, ela vai sentir mais sede e vai precisar de mais vezes a amamentação. Então, isso vai variar de acordo com várias coisas, né? Características pessoais, como está o dia dela, e aí a criança vai dando esse recado, né? De quando é o momento dela comer. E pouco a pouco a mãe vai conhecendo ela e isso... Daqui a pouco estão as duas interagindo de uma forma muito bacana, né? Que a mãe conhece plenamente os sinais de que a criança está precisando ser alimentada, né? Está precisando mamar. Doutora, é obrigatório revezar entre as duas mamas? Hugo, revezar o bebê entre as duas mamas? Essa é uma pergunta importante, porque a gente sabe que a composição do leite, né? Quando a gente pega uma mama e o bebê vai mamando nessa mama, a composição do leite, ela vai mudando ao longo da amamentação. Então, o leite começa com bastante água, bastante líquido, né? E ao sujo, ele vai... Existe gordura que vai se desprendendo e o leite mais para o final da mamada, ele é um leite que tem uma composição diferente, mais concentrado, com mais gordura. Então, é importante para a criança receber todo o leite dessa mama, né? E aí, o que a gente recomenda é que o bebê mame toda, mame uma mama inteira, né? Esvazie todo o leite dessa mama. Aí, se ele ainda quiser, a gestante mude a mama, né? Mude e coloque no outro seio. E aí, colocando no outro seio, deixa ele mamar o quanto for. Aí, na próxima mamada, vai começar pelo último seio. Então, vai revezar. Começou pelo direito, na mamada seguinte, vai começar pelo esquerdo. Então, vai deixar todo o seio esquerdo esvaziar e depois passar para o direito, se o bebê quiser mais leite, né? E aí, e revezando. Então, isso para que haja tanto a produção mantida de leite, né? Nos dois seios, nas duas mamas, quanto também que o bebê possa tomar todo o leite daquele seio, né? Recebendo, assim, todos os nutrientes que ele deve receber. Ah, bacana. Doutora, um dos grandes mitos, ou mito ou verdade aí que as mulheres debatem há décadas, é a questão dos seios de ficar caído. É mito ou verdade? É, isso é um mito, né? A amamentar, por si só, não vai deixar o seio caído, né? A amamentação, ela não interfere nesse processo. Existem outros fatores que acabam interferindo nesse processo, dentre eles a idade, o tecido conjuntivo, mas a amamentação não é um desses fatores, né? Doutora, tem algumas mulheres que falam que produzem leite em excesso demais, isso existe? Ou o que a mulher produz é o suficiente para cada neném? O que a mulher produz é o suficiente para cada bebê, né? Então, a mulher, ela vai produzir, o bebê, ele sinaliza o quanto ele mama, e a mulher vai produzir aquela quantidade. Isso, inclusive, conforme o bebê vai crescendo, isso vai mudando, né? Então, o bebê de um mês, ele vai consumir uma quantidade de leite que é diferente de um bebê de quatro meses, que é diferente de um bebê de seis meses, enfim. E o corpo da mulher, ele vai se adaptando a essas mudanças, né? Então, a mulher produz exatamente o suficiente para o bebê. Muito raramente, né? Primeiro, no começo, né? No que a gente chama de apojadura, que é o começo da produção de leite, algumas vezes tem leite em excesso, né? A gente até orienta a mulher a tirar um pouco de leite, porque o corpo, quando o leite desce, né? Que é aquela descida do leite, ele ainda não sabe o quanto o bebê vai precisar, então, às vezes, algumas vezes ele manda uma quantidade em excesso, mas isso é rápido e, pouco a pouco, o corpo vai adaptando ao que o bebê precisa. E muito, muito raramente, algumas mulheres acabam produzindo a mais e o bebê não mama aquela quantidade toda. Caso isso aconteça, mas isso é muito raro, não é a regra, não, tá? Caso isso aconteça, essa mulher pode pensar em fazer doação de leite para bancos de leite, né? Existem bancos de leite que recebem, ou para mães que não podem amamentar por algum motivo, ou para crianças que precisam receber, enfim, o leite de forma não direta pela mãe, mas existem vários bancos de leite que recebem leite quando existe essa situação, né? Então, pode ser uma possibilidade para essas situações, mas são raras, tá? Via de regra, o corpo da mulher vai produzir exatamente o que o bebê precisa. Doutora, as nossas vovós falavam que canjica e cerveja preta eram bons para produzir leite. É verdade ou é mito? E outros alimentos têm esse potencial aí de ajudar na produção do leite? Isso é um grande mito, né? Assim, não tem nenhuma evidência científica de que canjica e cerveja preta ajudem na produção de leite, né? A cerveja tem álcool, então pode inclusive ser maléfico, né? O álcool ele passa, pode passar pelo leite materno para a criança e causar consequências que têm uma potencial gravidade, né? Então, a gente não recomenda, não tem evidência científica de que isso funcione. O que é recomendado mesmo é alimentação natural, beber bastante água, então pelo menos 3 litros de água por dia. Isso é suficiente para a mulher produzir o leite para o seu filho, né? Não tem nenhum alimento mágico, assim, você fala, vamos tomar tal alimento e aí pronto, está resolvido, isso não existe, né? Alimentação equilibrada, dormir bem o melhor possível, né? Ter ajuda, eu acho que esse suporte familiar do qual a gente falou lá no comecinho da conversa é muito importante, muito importante, né? Porque no começo a amamentação, ter um filho, né? Principalmente quando é o primeiro filho, é novidade para todo mundo, né? Então essa adaptação familiar, ter suporte nesse processo e que toda família saiba da importância da amamentação é fundamental, né? Então, e essa alimentação correta, se cuidar, dormir o suficiente. Doutora, até o sexto mês só leite materno? Idealmente sim, né? Então o que é recomendado sim, o leite tem tudo o que o seu filho precisa até o sexto mês de vida. Não precisa colocar nada além de leite, nem água, alguma coisa que fala assim, ah, mas não vai dar isso, isso mais, os mais antigos às vezes falam, né? Ah, mas não vai dar nem uma madeirinha com água, poxa, está tão calor, né? Não precisa, não precisa e pode gerar confusão na criança. Então o ideal realmente é só leite materno até o sexto mês de vida. E aí depois do sexto mês, pouco a pouco a criança vai começar a comer outras coisas, né? E é importante a manutenção do leite materno, então ela vai pouco a pouco começar a comer outras coisas, mas intercalado com leite materno. E há por que leite materno e não fórmula, né? O leite materno tem tudo o que a criança precisa e além da parte nutricional, ele tem toda a parte imunológica. Então ele tem os anticorpos, né? Ele tem toda a proteção contra infecções, isso é muito sabido, né? As crianças que mamam no peito, que tomam leite materno, elas têm menos infecções do que aquelas que não tomam. Então, idealmente, pelo menos até os dois anos de idade, manter o aleitamento, né? Exclusivo até os seis meses e depois até os dois anos, de forma, junto com outros alimentos, pouquinho a pouco, vão sendo introduzidos. E é interessante a senhora falar, eu tenho uma sobrinha que tem nove meses, que fez poucos dias, nove meses, e ela já está nessa fase de experimentar outros alimentos. Ela tomou moço exclusivamente, não sei, até os seis meses, e a partir dos seis meses começou a experimentação de outros alimentos, obviamente que supervisionado pelo pediatra. Mas ela come, que é uma maravilha, assim, ela come muito bem comida e toma, ama muito bem. A gente falou assim, gente, será que isso é normal? E aí eu vou incluir essa pergunta, não sei se é normal. É normal, é normal e é super saudável, né? Porque ela vai ingerir tanto a comida normal, né? Pouco a pouco vai sendo bem pastosa e pouco a pouco vai ficando mais sólida, e devagar vão sendo introduzidos todos os alimentos com orientação do pediatra, né? Quanto o leite materno. E é muito bacana isso, ela ter mantido o leite materno, né? Porque é isso que a gente estava falando, o leite materno, ele tem toda uma parte de proteção imunológica para a criança, que é fantástica, né? Nenhum leite, nenhum alimento é tão customizado assim, né? Ele é customizado para aquele ambiente no qual a criança vive. Então, todos os anticorpos da mãe passam para a criança via leite materno. Isso é muito importante para o desenvolvimento dela, né? Então, ela está de parabéns, assim, é excelente. A gente brinca que a gente, até hoje, a gente não a viu espirrar. Porque realmente ela tem a força física, assim, você percebe que é uma criança bastante saudável, né? E é muito engraçado como a gente fala que a gente chama ela de tesourinho, né? A Mariana, tesourinho é um tourinho. É, foi incrível, né? Muito bacana. Com certeza. As mamães podem pintar o cabelo no período de amamentação? Tem algumas tintas que são contraindicadas, então, se tintura com chumbo. Pintar o cabelo é tudo que a gente coloca no cabelo e no couro cabeludo, acaba passando, né? Acaba podendo ser absorvido pelo corpo. Então, o ideal é usar tonalizantes e não tinturas, né? Se for pintar o cabelo. E outro ponto importante também é que algumas crianças podem se incomodar com cheiro, né? Por ter um cheiro forte, principalmente logo depois que é usado, elas podem se incomodar com cheiro. Então, o ideal é, se for pintar, usar tonalizantes, não usar tinturas com chumbo ou amônia. Ok. Ok. Doutora, vamos tratar de uma questão aqui que eu acho que é muito delicada e muito cara a muitas mamães aí, que são os bebês que, por algum motivo, não conseguem mamar no peito. Como que deve proceder nesses casos? Uhum. Não, é muito bacana você falar disso, né? Porque a gente tá falando aqui da amamentação e o sonho da grande maioria das gestantes, né? É amamentação. Toda gestante sonha com aquele momento em que a criança vai mamar no peito e ela vai com a criança pra casa e esse bebê vai ser recebido em casa, né? E a gente sabe que, infelizmente, em uma parcela pequena das vezes, mas que acontece, né? Pode ter aí algum problema. O bebê pode nascer prematuro, pode ser uma criança, um bebezinho que vai precisar de algum tipo de cirurgia. E essas são situações nas quais os pais ficam muito preocupados e a amamentação é uma das preocupações, né? Então, como que meu filho vai ser alimentado se isso acontecer? E a gente sabe que existem outras formas de alimentação no hospital, né? Que não a amamentação direta. Então, essa mãe, ela pode tirar leite e dar pra criança. Às vezes, a criança ainda não tá acordada o suficiente depois de uma cirurgia, por exemplo, pra sugar, né? Pra sugar o leite do peito, mas ela consegue receber esse leite de outra forma, ou por uma sondinha, enfim, de alguma outra forma. Então, ela pode receber o leite da própria mãe por alguma sondinha ou de alguma outra forma, né? Ou pelo copinho, enfim. Então, isso é uma possibilidade, né? Caso ela não possa receber ainda nenhum tipo de alimentação, é importante que essa mãe, ela tire o leite pra manter o corpo produzindo leite, porque dali a pouco ela vai poder receber, né? Ela vai poder mamar no peito, então é importante sinalizar pro corpo da mulher, sinalizar pro corpo da mãe que é pra ele continuar produzindo leite, né? Então, fazer a retirada de leite pra manter o seio funcionando, produzindo leite, pra assim que o bebê puder, né? Ele começar a receber o leite dela e assim que ele puder, ele começar a sugar, né? Então, é um processo bastante delicado, é um processo que gera bastante angústia e é importante que essa mãe tenha o suporte, né? Pra fazer todo esse processo e depois garantir pro filho a amamentação, né? Porque da mesma forma que a amamentação traz os anticorpos pros bebês maiores, né? Também traz pra aqueles que nascem prematurinhos, que precisam de mais cuidados, né? Então, toda a nutrição e toda a parte imunológica fica melhor quando o bebê recebe o leite da mãe, mesmo que não seja sugando diretamente, né? Mas é bem importante isso. Doutora, como é que devem ser as primeiras experiências alimentares do bebê? É válido deixar ele pegar com a mãozinha dele, colocar na boca? Como é que deve ser esse processo aí pra iniciar aí a alimentação do bebê? É, o processo pra iniciar a alimentação, depois dos seis meses, né? Ele tem que ser acompanhado bem de perto por um pediatra, né? Então, é um processo que tem que ser bem de pertinho acompanhado por um pediatra e aí, pouco a pouco, o pediatra vai avaliar como o bebê tá do ponto de vista de desenvolvimento, né? Se ele já é capaz de pegar e colocar o alimento na boca, que tipo de alimento ele pode colocar na boca, porque não são todos os alimentos, né? Então, a gente não pode dar qualquer coisa pra uma criança de sete, oito meses na mão pra colocar na boca, porque ela tem o risco de engasgar, né? Então, e aí, pouco a pouco, mas é válido, o que é muito válido é toda a parte de variedade. Então, essa experimentação, né? Porque nesse momento, o bebê, ele vai começar a provar o que ele gosta, o que ele não gosta. Às vezes, ele vai fazer uma careta de, ah, esse aqui eu achei estranho, mas aí, dali a pouco, ele vai gostar, né? Então, isso é uma coisa importante também, que os pediatras sempre falam, né? Ah, na primeira recusa, não acha que ele não gostou. É porque, às vezes, é um gosto novo, né? Um gosto diferente. Então, ele faz uma caretinha, mas aí, dali a pouco, a criança gosta daquilo, né? E aí, pouco a pouco, vai progredindo em termos, não só em termos de variedade, como também em termos de solidez, né? Cada vez, a comida vai ficando mais sólida pra criança começar a mastigar. Então, essa progressão, ela vai sendo bem aos poucos, né? E é interessante a senhora falar isso, doutora, porque a minha sobrinha é assim, ela pega o alimento, ela faz a caretinha, é um ritual dela. Ela pega o alimento, ela faz a caretinha, mas ela mesma pega de volta e come normal. E machuca bonitinho. Aí, a minha cunhada faz pra ela, mastiga, 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 mastiga. E aí, ela entende, ela faz, ela mastiga e aí, depois, ela engole. Então, com isso, ela não rejeitou nenhum alimento até agora. Fez a caretinha, mas ela conseguiu comer. Então, assim, e aí tem os preferidos, a maçã, a pera, a mancha, o brócolis. Então, tem os alimentos que ela começou a se adaptar melhor. E eu acho que esse estímulo é muito importante, né? Como a senhora falou, de colocar coisas bem diferentes aí no cardápio da criança pra que ela consiga, no futuro, aceitar todo tipo de alimento, né? Então, isso é muito importante. E ela vai desenvolvendo um paladar super variado, né? Muito bacana. Sim, e a única coisa que, aliás, até incluo essa questão aí, é da questão do açúcar. Ela não experimentou nada com açúcar, até porque acho que a criança não sabe o que é doce, o que é amargo, né? Então, ela não experimentou ainda. Isso eu acho que é muito importante, porque nessa fase de formar o paladar, então, você forma um paladar com o que é benéfico pra saúde, né? É, com o que é saudável, né? Porque, necessariamente, ela vai ser exposta ao açúcar depois em todas as festas de aniversário da vida, né? Então, nessa fase, o ideal é formar realmente o que é saudável, né? O que a gente sabe que faz bem pra criança. Doutora, eu queria agradecer a sua participação, a sua ajuda, a disponibilidade em nos esclarecer tantas questões importantes pras mamães aí de primeira viagem, ou as mamães aí que estão ainda com um pouco de dificuldade com a questão da amamentação. Muito obrigada, doutora. Imagina, tô à disposição, viu? Esse foi mais um Alespo Conecta, a gente falou sobre os mitos e verdades da amamentação, a gente tá no agosto dourado, que é o mês que a gente lembra da importância da amamentação, agosto dourado, porque a Organização Mundial de Saúde considera o leite materno padrão ouro, né? Então, por isso, dourado. E esse foi, a gente falou aqui com a doutora Elisandra Stein Bernardo, discreta ginecologista e cirurgião fetal. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alespo nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais! Tchau, tchau!